Vem a batida de pé direito, normalmente uma batida fechada, bola levantada na entrada da pequena área, corte feito pelo Alisson, a chance, Luiz Adriano, cara a cara, gol! Gol! Tem impedimento marcado, o assistente marca o impedimento, Marciano da Silva Vicente, saia para comemorar o atacante do Inter, e a gente vai ver de novo, é um lance que vai ser checado pela arbitragem, a impressão, a primeira impressão é que ele está em posição legal, né? É um lance que está sendo checado, vão ser traçadas as linhas, e aí teremos, ou não, uma confirmação do gol, Luiz Adriano perguntando para o Arthur, e aí professores, calma, calma, se for confirmado o gol, a gente prepara de novo, solta de novo o grito de gol que acabou sendo interrompido. Já vai treinando, já vai treinando, esquenta a garganta, viu, meu Branco? Porque, pelo que a gente viu, ele estava bem atrás, está sendo traçada, estão sendo traçadas as linhas. Tinha um jogador do Inter que estava mais à frente, né, mas não é esse o Luiz Adriano, o Luiz Adriano está atrás do último zagueiro ali do Santos, né, a hora que é feito o toque. Toque feito pelo Nico Hernandes? Mano Menezes está comemorando aqui, dizendo que foi um gol legal. Já está comemorando, né, o técnico do Santos. Será? Comecinho de jogo. É, não vai ficar nenhuma dúvida, né? Esse jogador do Inter que está mais adiantado, não interfere no jogo, o lance foi revisado e está confirmado o gol! Gol!